No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui no estúdio da EBC Serviços, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman Bom dia ministra, seja bem-vinda Bom dia Kátia, muito obrigada Na pauta do programa de hoje, a gestão e a competitividade e também sistemas informatizados de monitoramento A ministra Gleisi Hoffman já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão Ministra, antes que comecem as perguntas das emissoras, eu gostaria de perguntar para a senhora sobre uma recente visita à Europa que a senhora fez agora no mês passado onde a senhora foi conhecer portos e aeroportos Como é que foi essa experiência? O que deu para trazer para o Brasil? Olha, a primeira coisa Kátia, é saber que em outros países há muito interesse de investimentos no nosso país, no Brasil Nós estivemos visitando os portos de Hamburgo, Roterdã e também da Antuérpia para conhecer um pouquinho como que é feita a gestão, quais são as questões que impulsionaram o desenvolvimento daqueles portos como eles são concebidos como centros de negócio, enfim, perguntar um pouquinho como esses portos que são referências no mundo poderiam ser também exemplos e referências para nós E foi muito importante isso, porque além das informações, nós também colhemos interesse desses portos e de outros operadores de fazer investimentos no Brasil Por exemplo, o porto de Roterdã tem o interesse, junto com um grupo de investidores brasileiros de fazer investimentos no Espírito Santo Então isso para nós é alentador, saber que o Brasil desperta esse interesse E também fomos visitar a Fraport, que é a administradora do aeroporto em Frankfurt um dos maiores aeroportos do mundo para que a gente pudesse, além de conhecer a gestão também saber do interesse da Fraport de fazer uma parceria com a nossa infra-aero e a infra-aero poder ser, junto com uma empresa desse porte uma empresa com capacidade, competência e boa gestão para administrar nossos aeroportos E eles têm interesse, fizeram uma série de propostas de forma de participar dessa gestão, dessa parceria e nós estamos estudando isso agora Tá certo, ministro, já está na linha a Rádio Liberdade 930M de Aracaju, Sergipe, onde está Gabriel Damasio Bom dia, Gabriel Bom dia, bom dia, ministra Gleisi Bom dia a todos da EBC, da NBR Ministra, vou colocar duas perguntas, mas vou fazer uma de cada vez A primeira, a principal preocupação da população anteriormente é essa onda de greves que tomou conta do serviço público e agora atinge os correios E essa constância de greves no serviço público não acende no governo a percepção de que a regulamentação do direito de greve no setor público já passou da hora de ser feita E se o governo tem consciência disso, por que o tipo de atitude está sendo tomada e por que isso não foi tomado antes Porque por mais que os servidores tenham o direito de se manifestar, de reivindicar do governo Existe a preocupação com os prejuízos que vêm sendo causados pela população por essa onda de greves no serviço público Eu queria que a senhora comentasse isso, depois eu partirei para outra pergunta Bom dia, Gabriel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade É um prazer muito grande estar falando com vocês aí de Aracaju Olha, nós vivemos uma democracia e o direito de greve é assegurado a todas as categorias e as pessoas Agora eu concordo com você que nós não podemos ter abusos O direito de greve não pode ferir o direito do cidadão de ter acesso aos serviços públicos Nós já temos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional Com o propósito de regular o direito de greve Eu acho que esse debate o Congresso Nacional deve à sociedade brasileira Deve o debate, deve a discussão e deve uma definição Nós no governo federal, por orientação da presidenta Dilma E aí o Ministério do Planejamento e a Devocacia Geral da União Estão fazendo uma série de discussões a respeito da regulamentação do direito de greve Não tem uma definição se terá um projeto ou não do Executivo Mas o fato é que esse tema já está em pauta E eu acredito que com os abusos que tivemos nessa greve recente Com certeza isso vai ter um reflexo na discussão e nas definições do Congresso Nacional Em relação ao Correio, eu pelo menos ontem tive a notícia Que o TST determinou que pelo menos 40% dos trabalhadores do Correio permaneçam trabalhando Eles já fizeram greve no ano passado, já tiveram reajuste E eu acho que todos temos que ter o direito Temos que, podemos reivindicar, os trabalhadores podem reivindicar Mas nós temos que saber que tem limites e que também tem uma situação econômica do país E de limites, principalmente no serviço público, da questão orçamentária Você tem outra pergunta, Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade 930M de Aracaju, Sergipe Bom, tenho sim A respeito da tarifa de energia, do programa de redução de tarifas na energia elétrica Que foi anunciado na semana retrasada pela presidente Dilma E há informações, claro que isso foi bom para o consumidor Mas já existem algumas reclamações que estão sendo feitas por alguns estados Por exemplo, o secretário da Fazenda de Sergipe, ele deu uma entrevista a jornais aqui da Capital Afirmando que o Estado de Sergipe vai perder 36 milhões de reais Relativas à arrecadação do ICMS No que diz respeito à arrecadação com os gastos com energia elétrica por parte das indústrias E como o corte foi feito no ICMS O Estado de Sergipe já estima que vai perder 36 milhões de reais Alguma compensação em vista? Olha, o programa de energia foi dirigido para reduzir o custo da produção Que é uma grande reivindicação da indústria brasileira E também da população em geral O governo e a presidenta Dilma entende que essas usinas, essas distribuidoras, essas transmissoras Já tiveram os seus investimentos compensados Não teria por que continuar com uma tarifa de energia alta E para ajudar o governo federal também retirou os impostos federais, diminuiu para que a tarifa chegasse mais baixa ao cidadão O que acontece é que quando você diminui a base da incidência do imposto, diminui também a sua arrecadação Não vejo porque o governo federal teria que onerar a população brasileira através do seu orçamento para fazer uma compensação dos estados Acho que todos os estados brasileiros têm consciência de que nós precisamos reduzir a nossa carga tributária Melhorar os nossos serviços para o cidadão E com certeza isso faz com que a nossa economia ande muito mais rápido e melhor Este é o programa, bom dia, ministro Eu sou Kátia Sartori Para quem ligou o rádio agora, nós estamos hoje com a ministra Gleisi Hoffmann Ela é da Casa Civil da Presidência da República E ela conversa, responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país Lembrando às emissoras que o sinal desta entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil Ministra, vamos agora a São Paulo Conversar com a rádio Jovem Pan AM de São Paulo Onde está Patrick Santos Bom dia, Patrick Bom dia, Kátia Bom dia, ministra Gleisi Ministra, eu queria falar um pouquinho sobre o pacote de concessões que o governo federal vem preparando Para dois setores agora, aliás, dois setores que aguardam com grande expectativa esse pacote Que é o setor de portos e aeroportos A senhora esteve recentemente, fez uma visita à Europa, avaliando, visitando as práticas de gestões de portos E aeroportos europeus Eu gostaria de saber no que se vai se basear essa concessão Se a senhora já pode adiantar um pouquinho como é que vai funcionar, se já tem alguma data para esse anúncio Eu gostaria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre a questão dos portos Que com o início da safra de grãos, os problemas nos portos estão escancarados As imagens da televisão na semana passada mostrando filas enormes de caminhões nos portos, nas rodovias Os navios parados no mar que evidenciam todo esse caos Como é que a senhora está acompanhando e se a senhora já pode falar um pouquinho sobre, se já tem alguma data sobre a concessão Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan É um prazer muito grande estar falando com vocês Nós ainda não temos a data definida Nós estamos terminando os estudos relativos à questão dos portos É um tema bastante complexo, envolve uma série de aspectos Desde a operação em terminais, a gestão portuária, a parte de praticagem, de dragagem, de regulações Mas é uma área que precisa, como você bem falou, de uma intervenção e de uma modernização Nós temos uma demanda grande para escoamento da nossa produção, tanto agrícola como industrial E precisamos de um choque de oferta na área portuária Ou seja, precisamos colocar à disposição dos usuários mais e melhores serviços Como eu disse aqui a Cátia, nós fomos visitar o porto de Rotterdam, de Antuérpia e de Hamburgo Que são portos referenciais na Europa Claro que a situação é diferente São países pequenos e um porto é o grande hub do país, enfim, até de uma região Nós temos uma costa muito extensa, quase 8 mil quilômetros Obviamente que não teríamos um porto apenas como importante Temos o porto de Santos, que é um porto muito importante Mas temos outros portos, como o porto de Rio Grande, de Paranaguá, de Itaqui Que são portos que movimentam muito e que precisam ser cuidados Mas também temos terminais privativos, que ao longo da costa foram se instalando E que também cumprem uma função importante Nós precisamos equilibrar esse sistema Precisamos fazer com que esse sistema seja eficaz E que tenha oferta suficiente para escoar a nossa produção Não só a produção de grãos, mas também a produção depois de petróleo Trabalhar nas bases offshore Tudo isso está sendo considerado O governo tem ouvido muito o setor Tem ouvido muitos produtores E eu espero que com essa oitiva e com o que nós estamos estudando A gente possa chegar a um bom termo A grande alteração que nós tivemos em portos foi em 1993 Com a lei 8.620, que teve um avanço considerável Depois uma intervenção importante do PAC, que foram as dragagens Nós estávamos com os nossos portos praticamente com incapacidade de tráfego Porque nós não tínhamos canal de acesso em condições e de navegabilidade E agora nós temos que voltar a carga para que a gente possa ter realmente uma ação de modernização Nós já estamos em uma fase mais adiantada de conclusão dos nossos estudos Eu acredito que agora no mês de outubro Em a presidenta, enfim, recebendo os estudos, avaliando Ela tem acompanhado também, tem feito várias reuniões conosco A gente já possa apresentar ao Brasil uma proposta Patrick Santos, da rádio Jovem Pan AM, de São Paulo Você tem outra pergunta para a ministra? Eu queria só insistir um pouquinho nesse assunto também Sobre os aeroportos Qual o estudo que está mais adiantado, ministra? Para os portos primeiro, depois os aeroportos? Ou esse pacote deve ser anunciado conjuntamente? Olha, eu não sei Essa é uma decisão ainda da presidenta Se anuncia conjuntamente ou não Os dois temas estão na pauta do governo agora São prioridades Nós temos também avanços na área de aeroporto Não só na discussão dos grandes aeroportos Das gestões compartilhadas, das concessões Mas também dos investimentos na aviação regional É uma preocupação que nós temos de qualificar e melhorar os aeroportos regionais E também ter um programa que sustente a gestão desses aeroportos Então vai depender muito da agenda e da determinação da decisão da presidenta Este é o programa Bom Dia, Ministro A nossa convidada de hoje é a ministra Gleice Hoffman É da Casa Civil da Presidência da República Ela responde a perguntas de emissoras de rádio de todo o país Ministra, vamos agora a Manaus, no Amazonas Conversar com a rádio Amazonas FM de Manaus Onde está Patrick Mota Bom dia, Patrick Bom dia, Cátia Sartori Senhoras e senhores ouvintes E bom dia, ministra Bom dia, é um prazer falar com você, Patrick Obrigado, ministra O papel dessa Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade Realmente é bem abrangente e necessário Para formular políticas e medidas para o controle e aperfeiçoamento da gestão pública Mas na sua avaliação, ministra, essa Câmara não vai entrar em atrito com a controladoria geral da União? Não, Patrick, porque as funções são diferentes A controladoria tem uma função de fiscalização e acompanhamento das ações Do ponto de vista de cumprimento de ritos legais De fazer certos atos Enfim, de acompanhar o resultado naquilo que é de auditoria O foco é auditoria A Câmara de Gestão é de discussão e de elaboração de políticas De boas práticas de gestão De orientação, de fazer processos mais eficazes com melhores resultados Eu particularmente acho que é um privilégio nós termos a Câmara Por quê? Porque é um espaço onde convive a gestão pública e a gestão privada Nós fazemos constantemente uma interação e uma troca de experiências Nós temos quatro empresários de referência no país A Câmara é presidida pelo Dr. Gerdau Que é um empresário muito conhecido e muito ativo E com um histórico também de muito sucesso na administração de seus negócios E participam ministros de área meio do governo Isso tem proporcionado que nós troquemos experiências Pegamos experiências do setor privado que deram certo para melhorar a qualidade De serviços e de resultados que eles têm em suas empresas E ao mesmo tempo passamos para o setor privado como funciona o serviço público Então, por exemplo, esse sistema informatizado de monitoramento Que nós estamos colocando em prática agora na Casa Civil E que foi uma solicitação, uma determinação da Presidenta Dilma Foi muito debatido e discutido na Câmara Inclusive baseado em sistemas que empresas privadas utilizam também Para fazer o acompanhamento dos seus programas e dos seus projetos A gente sempre tem o foco de utilizar melhor os recursos E prestar um serviço maior ao cidadão Na Câmara, por exemplo, nós estamos focando e discutindo Os processos na área de saúde A saúde é um dos ministérios com maior orçamento na esplanada dos ministérios Prestamos diretamente um serviço à população Precisamos que esse serviço seja eficaz Então, como que a gente utiliza o que nós já temos de estrutura melhorando? Então, a Câmara fez uma discussão com o Ministério da Saúde Com uma consultoria, com os servidores, com o Ministro Padilha Para melhorarmos o processo de aquisição de medicamentos De formulação de programas Também de acompanhamento na área de sistemas informatizados E sempre numa troca de experiência muito grande Então, eu diria que a Câmara é anterior ao processo de auditoria da CGU Ou seja, nós preparamos um processo para ter maior qualidade E de preferência não precisarmos cair na CGU Ou que a Controladoria Geral da União diga que nós estamos fazendo a coisa corretamente Obrigada pela participação, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM E de Manaus, ministra Vamos a Salvador, na Bahia Falar com a Rádio Excel, Sr. AM, de Salvador Onde está Edson Santarini Bom dia, Edson Bom dia, Kátia Bom dia a todos Bom dia, ministra Bom dia, Edson Bom, ministra Nós estamos às portas de dois grandes eventos aqui no Brasil E temos alguns problemas pontuais na área de saúde, transporte e segurança Talvez os três pilares mais importantes Para que possamos dar uma qualidade, uma segurança E também uma mobilidade melhor para aqueles que virão para o país E aqueles que aqui estão para esses dois grandes eventos A minha pergunta é o seguinte A gente sabe que entre uma consultoria Entre identificar os problemas Se contratar ou não Ou fazer um estudo prévio dos problemas Para tentar identificá-los Até o tempo de estudo, de análise Isso leva tempo, né? Depender do segmento Pode levar até dois anos Para se fazer Mas não temos tempo suficiente O que o governo pretende fazer Para que possamos ter um estudo de gestão Para esses dois eventos? Você está falando da Copa e das Olimpíadas, não é, Edson? Sim Olha, na realidade Nós já temos um estudo Um acompanhamento e uma gestão desses eventos O Ministério do Esporte É o coordenador desse processo Mas em relação à Copa Nós temos o Comitê Gestor da Copa Que além do Ministério dos Esportes Participam outros ministérios A Casa Civil está junto O Ministério do Planejamento Da Fazenda Do Turismo Da Justiça O Ministério da Defesa Temos reuniões periódicas Semanalmente reuniões de técnicos E os ministros também se reúnem Pelo menos uma vez por mês Para tratar de todos os assuntos Relativos à organização dos eventos Só para você ter uma ideia O trabalho dos estádios É acompanhado semanalmente Por uma equipe formada Por esses ministérios Que verifica todos os problemas que tem Todos os problemas que tem no estádio Que vai servir da Copa O que está acontecendo Desde a parte do financiamento E nós vamos resolvendo esses problemas Tanto que hoje nós temos Os estádios funcionando As ações As obras dos estádios Funcionando Tendo resultado dentro do prazo Que nós queremos E fazemos isso também Em outras áreas Na questão do turismo Na questão das obras de mobilidade As obras de mobilidade Não só o Comitê Gestor da Copa Mas também o Ministério do Planejamento Através do PAC Tem se reunido Periodicamente com estados e municípios No sentido de nós Podermos ajudar A resolver os problemas A desatar os nós Agora aprovamos Recentemente o RDC Para todas as obras Do PAC Já tinha para a Copa O que está ajudando Muitos estados a fazer Licitações mais céleres E adiantar E agora nós vamos começar Com grupos focados Na Copa das Confederações Nós temos seis cidades Para a Copa das Confederações Esse grupo Que reúne esses ministérios E também vai reunir Representantes dos estados e municípios Aonde vai se realizar Tratarão de temas Como turismo Portos Rodoviárias A parte A parte Da mobilidade urbana Da segurança Dos estádios Enfim Nós avaliaremos Todas essas questões E teremos intervenção Muitas já começaram Para que a gente possa ter Uma boa realização dos jogos A Kátia está me passando Aqui a pergunta O que é o RDC Desculpa A gente fala sobre isso Todo dia E esquece de explicar O RDC é um regime Diferenciado de contratação É que é mais rápido Do que a licitação Que a gente faz hoje No serviço público Então a gente tem condições De diminuir Até em 100 dias 120 dias O prazo Entre sair com uma licitação E ter o resultado E iniciar a obra E iniciar um serviço Então eu acredito Que essa disposição Do governo E essa articulação Fará com que a gente Realize dois belíssimos Eventos no Brasil Eu quero reforçar aqui Que nós já tivemos Uma experiência Que foi muito positiva Que foi a experiência Com a Rio Mais 20 Foi um evento grande Nós recebemos quase 130 chefes de Estado Fizemos uma operação De segurança De logística De organização Que nós não tivemos Problema de telecomunicações Eu acho que isso já deu A nós um know-how Para olhar para esses eventos Que vêm E nós fazermos um bom evento Para os brasileiros E para o mundo Obrigada pela participação Edson Santarini Da Rádio Excel Sra. AM de Salvador Que compõe essa rede De emissoras Do Bom Dia Ministro Lembrando que a entrevista Completa A degravação Dessa entrevista Você pode acessar Em www.ebc Servicos.ebc .com.br Ministra Vamos ao Rio de Janeiro Agora conversar Com a Rádio Band News Do Rio Quem está lá É Paulo Capelli Bom dia Paulo Bom dia Kátia Bom dia Ministra Bom dia a todos A gente está falando Dos grandes eventos Que estão por vir Copa, Olimpíadas Eventos esportivos De grande dimensão E foi anunciado Inclusive um pacote Anunciado pela ministra Pela presidente Dilma Um pacote de investimentos Para incentivar o esporte A conquistar medalhas Nas Olimpíadas Tanto no esporte olímpico Quanto paralímpico E a gente está Há quatro anos Exatamente quatro anos Do esporte Das Olimpíadas paralímpicas No entanto Ainda há muito A ser feito Na questão da acessibilidade Não só aqui no Rio de Janeiro Como em muitas outras cidades Por todo o Brasil As calçadas A questão das calçadas A questão dos transportes Adaptados Eu queria saber Se existe um plano A nível nacional Que contemple Essas necessidades Ou se fica só A cargo das prefeituras Um trabalho Mais restrito Assim Como é que funciona Bom dia Paulo Bom dia A todos os ouvintes Da Band News É um prazer muito grande Estar falando com vocês Essa é uma preocupação Grande do governo federal Na realidade Nós temos que mudar Uma cultura Que não é só Uma cultura de governo É uma cultura de sociedade Para que todos os ambientes Tenham acessibilidade A presidenta Dilma No ano passado Lançou um programa Muito importante Que eu julgo Um dos programas De maior impacto social Que é o Viver Sem Limites É um programa voltado A pessoa com deficiência Em várias áreas Na educação Na saúde No transporte No acesso a benefícios E também na questão Da acessibilidade Do ponto de vista federal Nós estamos com um plano Voltado para adaptação Dos nossos aeroportos E nós queremos Que os nossos aeroportos Até a Copa Até as Olimpíadas Estejam o máximo possível Adaptado A receber as pessoas Com deficiência Que aliás Eu quero parabenizar Porque hoje é o dia Da pessoa com deficiência Eu já tinha lembrado E a Kátia me lembrou Aqui novamente Então dar um grande abraço A todas as pessoas Com deficiência E as entidades As instituições Que acompanham Essas pessoas Que fazem um serviço De grande relevância Ao país e à sociedade Em relação aos estádios E nós já aprovamos Recentemente Na lei geral da Copa E depois um decreto Regulamentando Essa ação pela presidenta Do que nós temos que ter De acessibilidade nos estádios O número de lugares As formas de entrada e saída E agora também Para os equipamentos Das Olimpíadas Já recebemos Do Comitê Paralímpico A solicitação Do número mínimo De adaptações Que nós precisamos fazer Em todos os equipamentos Das Olimpíadas Além disso As obras de mobilidade Que nós estamos financiando Com os estados e municípios Para a Copa E para as Olimpíadas Já estão com orientação De serem licitadas E realizadas Com acessibilidade É óbvio que as outras instalações As calçadas já existentes Os prédios Nós vamos precisar muito Da conscientização Do poder local E da administração local Para fazer essa adaptação A gente tem incentivado Aquilo que nós podemos Nós temos ajudado O Ministério das Cidades Tem um departamento específico Nessa área da pessoa Voltado para a acessibilidade Temos alguns recursos Para fazer financiamentos De adaptação Mas esse foco Pelo menos para os jogos E para as obras Que estão sendo feitas A partir de agora Nós estamos sim Incentivando E exigindo Que tenha acessibilidade Obrigada Paulo Capelli Da Rádio Band News Do Rio de Janeiro E do Rio Vamos a Belém do Pará Ministra Conversar com a Rádio Belém FM De Belém do Pará Antônio Carlos Bom dia Bom dia Ministra Gleice Bom dia a todos Ouvinte Ministra Gleice A minha pergunta É o seguinte A região norte Aqui do Pará Vai ter algum investimento Maciço Do Rio Federal Para futuros Projetos Olha São muitos investimentos Investimentos Que já tem no PAC Na área de rodovias De ferrovias Esse projeto De concessões Recentes Estende Parte Ou melhor A parte Das nossas ferrovias Que chegam Até a região norte Com a saída Dos nossos portos Na área de aeroportos A presidenta Pediu para que nós Fizéssemos Um estudo especial De aeroportos Para acessibilidade Na região E para que nós Tivéssemos um investimento Diferenciado Então estamos estudando Isso Antônio Carlos Com bastante dedicação Porque entendemos Que isso é vital Para a região E claro que investimentos Também grandes Na área da preservação E conservação ambiental Na área de proteção Das nossas florestas Com ações Para as pessoas Que moram aí Com ações De defesa Na fronteira Que eu julgo De grande importância Então esse conjunto De programas E projetos Que nós estamos tendo Dos portos Também Nós vamos ter investimento Nos portos da região Não só Nos portos De saída para o mar Mas também Nos portos fluviais A região vai ser Também beneficiada Com investimentos Eu acredito Que ao lançar Aí o próximo programa A região norte Vai se sentir contemplada Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Kátia Sartório E nossa convidada de hoje A ministra-chefe Da Casa Civil Gleici Hoffman Ela participa Respondendo a perguntas De âncoras De emissoras de rádio De todo o país Eu queria aproveitar E fazer uma pergunta Para a senhora ministra Sobre a questão Da Câmara de gestão Foi um ano De reuniões De debates Discussões Eu queria saber Como é que a senhora Avalia o trabalho Da Câmara E o que o cidadão Que está nos ouvindo Pode esperar Do resultado desse trabalho Olha eu avalio Kátia De forma muito positiva Primeiro por essa Interatividade Que eu falei no início Que nós temos Entre o setor público E o setor privado Essa troca de experiências Que sempre é muito positiva É óbvio que temos Focos diferentes O setor privado Tem o foco do lucro Do resultado financeiro Nós temos o foco Do resultado Para a população Para o cidadão Dos serviços públicos Mas essa interação Nos ajuda muito A melhorar serviços públicos A dinamizar Nós estamos trabalhando Acompanhando os processos De gestão na área da saúde Na área dos transportes Na área da justiça Dos aeroportos Dos correios Enfim São vários órgãos Que nós elencamos Para acompanhar Eu diria que todos Esses órgãos Começaram a ter Melhoras significativas Nos seus processos De gestão Por exemplo Aeroportos É claro que nós temos Um problema estrutural Que até o tamanho Dos nossos aeroportos E o número de pessoas Que hoje utilizam O serviço aeroviário Por isso nós estamos fazendo O aumento físico Fazendo as obras Fazendo as concessões Mas também melhoramos Processos internos Coisas simples Mas que afetam A vida das pessoas De nós não deixarmos Ter grandes filas Colocarmos Por exemplo Funcionários da Infraero Que nós chamamos Dos amarelinhos Para atender as pessoas Para tirar dúvidas Colocar internet Gratuita Em todos os aeroportos Baixar o custo Da alimentação Com licitação Dirigida Para lanchonetes Que pratiquem Um custo menor Colocar máquinas De venda De alimentos São coisas pequenas São coisas simples Mas que fazem A diferença Na vida das pessoas Que utilizam Esses aeroportos Isso a gente aprende Muito com os empresários Que sempre dizem Olha, os detalhes Fazem com que a qualidade Do serviço Seja ruim Ou não Então não adianta Nós pensarmos Só no grande Temos que pensar também Mas nós temos que pensar Nos detalhes Dos serviços colocados A disposição Hoje o acompanhamento Que nós fazemos Em alguns programas Com o nosso sistema Informatizado De monitoramento Nos aeroportos Nós temos câmeras Em todos os aeroportos Grandes aeroportos São 146 câmeras E os gestores Podem ver Onde tem problema Onde se forma fila Onde tem problema De bagagem E já intervir nisso Estamos fazendo Um sistema semelhante Com o SOS Emergência Que foi um programa Que a presidenta lançou No ano passado Direcionado Aos hospitais Com maiores dificuldades Ou com piores índices De atendimento A população Então são hospitais Que hoje Além de nós discutirmos Todo o processo Sabermos o que acontece No hospital Quais são os leitos De referência Quais são os óbitos Quanto tempo a pessoa Está esperando Para ser atendida Nós também estamos Trabalhando com as câmeras Porque isso facilita Não é o olhar Da administração federal Para ficar Vendo o que acontece Nos hospitais Mas também do gestor Do hospital Para saber como está A sua sala de espera Como está o seu plantão Como está a sua entrada Na porta do pronto-socorro E poder intervir Então nós estamos mudando Mecanismos de olhar O serviço público E isso a Câmara de Gestão Nos ajudou muito Está certo Ministra Quem já está na linha É a rádio Jangadeiro FM De Fortaleza No Ceará Quem está lá É Alex Mineiro Bom dia Alex Bom dia Bom dia Kátia Sartório Bom dia Ministra Chefe da Casa Civil Eu pergunto Até que ponto Esse sistema de monitoramento Coordenado pela Casa Civil Se constitui Uma ferramenta eficaz De controle dos recursos públicos Contra qualquer desvio De conduta no governo Olha Isso parece um pouco Alex Bom dia Você e a todos os ouvintes Da Rádio Jangadeiro Isso parece um pouco Com a pergunta Que eu tive anteriormente Se a Câmara de Gestão Não sombreia as atividades Da Controladoria Geral da União A Câmara de Gestão Não tem função De controladoria Ela tem função De organizar As ações Da gestão pública Ter métodos Primar Para que o processo Seja eficiente E eficaz E a gente Com o dinheiro Que tem à disposição Faça mais É óbvio Que se a gente Ajusta esse processo De gestão Com certeza A gente corre Menos riscos De ter desvios Ou de aplicar O recurso De maneira errada Ela também É um instrumento De mudança De cultura Não basta apenas Você implantar Um sistema Informatizado Mas você tem Que implantar Um sistema Informatizado E trabalhar Com o gestor Público Porque a qualidade Dos dados Que ele vai Fornecer Esse sistema A forma como Ele vai acompanhar A realização Das suas ações Faz com que você Tenha qualidade No final da gestão Eu vou te dar Um exemplo Nós simplesmente Não avaliamos Só pelo sistema Informatizado Quando a gente Faz um programa Um projeto Como eu disse aqui O Viver Sem Limites Ou o programa Do CRAC Ou mesmo o programa Que já estava Em execução Com Minha Casa Minha Vida A gente chama Os gestores E pactua Com esses gestores Quais são os resultados Que nós queremos chegar O resultado final E os resultados intermediários Para eu chegar Com o serviço Até a população Muitas vezes Eu tenho que fazer Um processo licitatório Eu tenho que fazer A compra Eu tenho que organizar E qualificar gestores Então nós também Acompanhamos isso Porque por exemplo É uma forma De você utilizar Mal os recursos públicos Quando você demora Muito numa licitação Quando essa licitação Muitas vezes É feita de forma errada Ou o objeto Não é bem especificado Aí existem recursos Ao invés de você Fazer uma licitação Que leve 60 dias Você leva quase 300 Isso é custo Para a administração Então nós Vamos desde o início Acompanhando E também mostrando Para o gestor Que ele tem que se preocupar Com cada passo Que ele dá E se preocupar Com os detalhes Porque o fato De ter alguma coisa Errada naquele digital Pode comprometer Todo o processo Depois nós queremos saber O dia que isso ficou pronto Quando que a compra Foi realizada E enfim Quando ela chegou Ao seu destino final Quando o projeto Foi colocado A ação foi colocada A serviço do cidadão Então é um sistema Que não é só De colocar No computador Para nós vermos O que está acontecendo Mas também Educativo Isso é processo Mas eu estou muito confiante E muito feliz Com os resultados Que nós já tivemos Até agora Porque não tenho dúvidas Que nós estamos conseguindo Qualificar Claro que isso tem que ser Uma constante Obrigada Alex Mineiro Da Rádio Jangadeira FM De Fortaleza No Ceará E do Ceará Ministra Vamos a Curitiba Sua terra No Paraná Conversar com a Rádio CBN De Curitiba Quem está lá É Maíra Giógia Bom dia Maíra Bom dia Cátia Bom dia Ministra Eu vou pedir licença Para fazer duas perguntas Para a Ministra Glaive Ministra Dentro dos trabalhos Da Câmara de Gestão Estão previstas ações Para controlar O ponto dos funcionários públicos Do Governo Federal Nós sabemos Que muitos órgãos Ligados ao Governo Federal Não possuem esse controle De maneira informatizada E eu também tenho Uma outra pergunta Ministra De um assunto Mais ligado a Curitiba Porém importante Para o restante do país Que diz respeito A Copa do Mundo Curitiba é uma das cidades Sede do Mundial E os jogos Vão ser realizados No estágio Do Clube Atlético Paranaense O orçamento Das obras necessárias Para preparar o estágio Chega a 184 milhões Dois terços Desse valor É a parte A ser cuchada Pelo município E pelo Governo Federal A Prefeitura de Curitiba Vai fazer o repasse Desse valor Para o Clube Via títulos Do potencial Construtivo Da cidade A Câmara de Vereadores Aqui de Curitiba Autorizou em 2010 Esse repasse Por meio desse Mecanismo financeiro Isso foi feito Em 2010 E houve autorização Para o repasse De 90 milhões Mas agora Em 2012 A Câmara A mesma Câmara Os mesmos vereadores Adiaram para depois Das eleições Um aumento De 33 milhões Na transferência Desses títulos Para o Clube Parte dos vereadores Alega que vai aguardar Um parecer Do Tribunal de Contas Sobre essa transferência Eles questionam Se o repasse Vai ou não Caracterizar o dinheiro público Investido aí Numa obra particular Apesar de já terem Autorizado anteriormente Esse mecanismo Eu queria saber Ministra Qual é o seu Entendimento a respeito Transferir títulos Do potencial Construtivo De uma cidade Para essa obra Que é para a Copa Mas é particular É ou não Dinheiro público Bom dia Maíra Bom dia a todos Os ouvintes Da CBN de Curitiba É um prazer grande Falar com vocês Primeiro em relação Ao ponto O Ministério do Planejamento Está sim fazendo Um trabalho Um estudo Sobre a questão Do ponto Ou da efetividade Da presença Da eficácia Dos servidores No trabalho E do controle Disso Nós não temos ainda A finalização disso É um debate Obviamente Que também o Ministério Leva a Câmara de Gestão São vários aspectos Que o Ministério do Planejamento Que também é responsável Pela gestão federal Tem levado junto à Câmara Então não tenho como Te falar Porque não tenho resultado ainda Em relação Aos estádios O governo federal Teve uma posição Muito clara De não colocar Dinheiro público Nos estádios Tanto que nós optamos Por uma linha De financiamento Que é um financiamento Junto ao BNDES Que a maioria Dos estádios Pegou Pediu o financiamento Essa linha Essa linha está aberta Também para o estádio Para o estádio do Atlético Poder fazer as suas As suas reformas Então a posição do governo Foi de não colocar Nenhum recurso público Por entender Que os estádios São particulares E que são ações Que depois Vão beneficiar O próprio estádio Obrigada Há muito tempo Há muito tempo Há atrás No governo Zeca Do PT Vamos falar Gestão Desenvolvimento E competitividade E sistemas Informatizados De movimentos Coordenados Que palavrão Hein ministro É bem Cumprido Eu gostaria De saber Qual o objetivo Desse programa E o que ele Pode beneficiar A população brasileira Bom dia Raul Bom dia A todos os ouvintes De Campo Grande É uma cidade Que eu tenho muito carinho Morei aí Por um tempo Olha É como eu estava falando Acho que quando nós temos O controle do processo De gestão Que nós qualificamos Esse processo E que a gente Aplica bem O dinheiro público Todo cidadão Toda sociedade Sai beneficiada É fazer uma boa gestão Dos impostos Que nós recolhemos E isso também Afeta aquele cidadão Que utiliza o serviço público Esse exemplo dos hospitais Para nós É fundamental É nós termos Esses hospitais São 40 hospitais Que nós vamos trabalhar Até 2014 Nós termos Esses hospitais Monitorados Saber por que Que eles demoram Para atender Nos seus prontos socorros Fazer ampliação Desses hospitais Porque consiste nisso O programa Nós fizemos o diagnóstico Vimos que muitos hospitais Tem falta de leitos Porque não tem os leitos De retaguarda Ou seja Fica só no leito Do pronto-socorro Então nós estamos Construindo anexos Nesses hospitais Para aumentar leito Estamos vendo Onde é que tem Unidades de pronto-atendimento Para ser a referência Desses hospitais Estamos melhorando Melhorando o índice De atendimento Deixando menos tempo Paciente esperando Não querendo tirar Que paciente fique Em maca no corredor Fique sentado Em cadeira Enfim Então é um esforço Do governo Do Ministério da Saúde Dos gestores Para melhorar Esse atendimento É por exemplo Também a questão Do Minha Casa Minha Vida Hoje nós temos Todo Minha Casa Minha Vida No sistema informatizado Os 11 mil empreendimentos A hora que você quiser A gente entra Por exemplo Nos empreendimentos De Campo Grande Nós temos um a um A foto desses empreendimentos O estágio que ele está A empresa que está construindo Se ele é um empreendimento Adaptável Para a pessoa com deficiência Ou não Quando que vai ser entregue Quais são os problemas Que ele tem Obviamente que isso Facilita muito E facilitou muito A Caixa Econômica E a ação do governo E nós vamos acompanhando Se as metas Estão sendo realizadas Então nós temos Uma meta De construir um determinado Número de casas Até julho Quando nós chegamos Em julho Nós vimos Que a evolução Não estava como Nós queríamos Aí fomos ver Quais eram os problemas Tinha alguns problemas Na hora de entregar Os investimentos Ou de desembaraçar O terreno Mas também No valor do imóvel Aí a presidenta Dilma Decidiu em agosto Que nós devíamos Ter uma correção Dos imóveis Do Minha Casa Minha Vida Para que a gente pudesse Ofertar mais casas À população Então o fato De estar monitorando Fez com que a gente Pudesse a tempo Ter uma intervenção E melhorar A oferta Para a população É muito importante Não adianta lançar Um projeto E não acompanhar O seu desenvolvimento Até o final Obrigada Raul Ratier Da Rádio Capital FM De Campo Grande E de lá Ministra Vamos voltar ao Paraná Só que vamos A Londrina Conversar com a Rádio Pai Querer AM Onde está Lino Ramos Bom dia Lino Bom dia Bom dia Ministra Grace Bom A questão Sobre este trabalho Todo que envolve Esta Câmara É de que maneira Pode haver reflexos Por exemplo Na redução Da superpopulação Carcerária Que é um dos problemas Enfrentados Aqui no Paraná Bom dia Lino Um prazer Falar com você E com a população De Londrina E da região Aliás O sistema Informatizado Acompanha Esse programa De cadeias públicas Que nosso ministro Da justiça Lançou no ano passado Que é um programa Voltado a financiar Vagas De penitenciárias Nos estados O Paraná Através da secretária Maria Tereza Está apresentando Os projetos Ainda não temos Todos os projetos Do Paraná Apresentados Mas é um dos estados Que receberá O maior financiamento Porque tem um dos maiores Destes na população Carcerária Agora a gente Só tem condições De fazer o financiamento A partir do momento Que o estado Apresenta o projeto Então o estado Tem que cadastrar No sistema Mostrar onde Que é Esse dado É georreferenciado A gente tem condições De olhar pelo sistema Aonde Esse prédio Onde essas vagas Vão ser disponibilizadas O custo Por vaga Que está se praticando Em cada estado Tanto que o ministério Já tem uma referência Dessas vagas A forma De construção Dos presídios E o que Que isso vai ter De impacto Na população Então nós conseguimos Hoje colocar Dentro do nosso sistema Todo o sistema Carcerário brasileiro Saber onde é que estão As maiores vagas E isso nos proporcionou Fazer com que Os financiamentos E o recurso Para esses estados Fossem de acordo Com as suas necessidades Tão logo A gente tenha Todos os programas E projetos cadastrados Nós começamos A liberação Do recurso Já temos uma parcela E uma parcela Sai agora A final do ano Eu espero Que realmente A gente possa Liberar ainda Esse ano Os recursos Para o Paraná Obrigada Alino Ramos Da Rádio O Pai Querer AM Que faz parte Dessa rede De emissoras Do Bom Dia Ministro Quem ligou O rádio agora Nós estamos hoje Com a ministra Chefe da Casa Civil Gleici Hoffman Ministra Vamos agora A Recife Em Pernambuco Ela está passeando O Brasil inteiro Bastante Vamos conversar Com a rádio Boas Novas 580M Da Rede Brasil De Recife Pernambuco Onde está Hélida Regis Bom dia Hélida Bom dia Bom dia a todos Bom dia ministra Ministra Da área de saúde Como funcionam Os sistemas Informatizados De monitoramento Tendo como exemplo Esse programa SOS Emergências Olha Além do SOS Emergências Nós temos também Todo o programa O programa das unidades básicas De saúde Que estão sendo construídas E reformadas Das unidades de pronto atendimento Temos o programa Melhor em Casa Que é um programa De atendimento Na casa da pessoa Dos serviços hospitalares O SOS Emergência Nós classificamos 40 hospitais Que são hospitais Com os maiores índices De problemas De atendimento De espera Agora em 2011 2012 Nós estamos com foco Em 12 hospitais Até o final do ano Mais 9 hospitais Entram no monitoramento Foi feito um diagnóstico Minucioso Da realidade Desses hospitais O número de óbitos O número de leitos Por que as pessoas Demoravam para ser atendidas E agora os hospitais Através de um questionário E estamos implantando Também os sistemas Nos hospitais Mas através de um questionário Informam diariamente Como o hospital Está atendendo as pessoas Desde o que tem Estoque de medicamento Quantos médicos Estão fazendo plantão Quantas pessoas Foram atendidas Quantas foram internadas O número de óbitos Quem foi encaminhado Para a unidade Básica de saúde Que muitos desses hospitais Como é o caso aqui Do hospital de base de Brasília Que é um dos hospitais Que está no programa Serviam também De porta de entrada Do sistema Às vezes a pessoa Não tinha nem uma Situação tão grave E acabava indo No pronto-socorro Então uma dor de cabeça Ou uma gripe forte Deixava de Pegava uma vaga Fazia com que o hospital Deixasse de atender Uma situação mais crítica Então com esse programa Nós estamos tentando Solucionar esses problemas Além de ter um diagnóstico Ao final de cada dia De como está a situação De atendimento do hospital Nós já temos no hospital De base de Brasília No Miguel Couto No Rio No Conceição No Rio Grande do Sul Câmeras instaladas E agora em novembro Mais nove hospitais Terão câmeras instaladas Principalmente da área De atendimento Da porta de entrada Do pronto-socorro Para que o gestor hospitalar E também o Ministério da Saúde Possa acompanhar Como que está o desempenho Porque nós estamos Repassando recursos Para esses hospitais Melhorarem Recursos para eles Construírem Para se equiparem Para melhorar Inclusive salário E condições de trabalho Dos seus médicos E de seus funcionários Então é importante Que o governo federal Que está passando Esses recursos Acompanhe como eles Estão sendo utilizados E mais do que isso Verifique que de fato Estão melhorando A vida das pessoas Porque não adianta Pôr recurso E você não conseguir Cumprir o teu objetivo Que é diminuir O tempo de espera Que é fazer com que As pessoas sejam atendidas No momento que elas precisam Que é diminuir O óbito nos hospitais Então é esse foco Que nós estamos dando E assim também Para o melhor em casa E também para as unidades Básicas de saúde Hoje por exemplo Todas as unidades Básicas de saúde Que recebem recurso Para construir Ou para ampliar Tem que entrar No sistema informatizado Do Ministério da Saúde Ou seja Tem que colocar lá A foto da unidade Saber quanto que é A reforma que ela vai fazer O que que ela vai reformar E ela só recebe o dinheiro Quando prestar contas Da primeira parcela recebida Para iniciar as obras E o prefeito tem prazo Para isso Inclusive ele é acionado Através do celular Automaticamente Através de telefonemas Do Ministério da Saúde Para não perder os prazos E cumprir Fazer com que Os recursos realmente façam Com que a unidade Básica melhore E seja reformada E preste um serviço Melhor para a população Ministra Gleici Hoffman Vamos agora Belo Horizonte Minas Gerais Falar com a rádio Inconfidência M De Belo Horizonte Gustavo Abreu Bom dia Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Ministra Minha pergunta é também Sobre os sistemas Informatizados De monitoramento Ministra Já foi falado aí Sobre o seu uso Nos aeroportos Mas eu gostaria De saber se em relação Ao terminal de Confins Aqui na região metropolitana De Belo Horizonte O sistema apontou Alguma demanda específica E ministra Gostaria de saber também Se as obras de ampliação Aqui no terminal Elas estão em dia E qual que é a previsão De serem concluídas Bom dia Gustavo É um prazer Estar falando com você E com todos os ouvintes Da rádio Inconfidência Confins é um dos aeroportos Que está no sistema De acompanhamento De gestão Da Infraero Ou seja Já foi feita a avaliação E a Infraero Tem acompanhado Desde a questão Das bagagens Que sempre foi um problema Nos aeroportos A disposição Das filas Dos check-ins Do atendimento Do autoatendimento E Confins É um dos aeroportos Que nós estamos estudando Junto com o Galeão Para fazer uma intervenção Que tem a parceria De grandes operadoras Internacionais Na área de gestão Ou seja Nós precisamos Melhorar a gestão Desses aeroportos Que são aeroportos Grandes hubs nacionais E Confins É um deles Nós temos obras Previstas pelo PAC Para a Copa Essas obras Estão sendo realizadas Obviamente que tem Obras maiores Que daí nós temos Que saber Qual vai ser A destinação De Confins Se nós vamos fazer Realmente Uma ação De gestão conjunta Ou se nós vamos conceder Essa é uma discussão Ainda que está Em aberta no governo Ministra Agora vamos A Goiânia Goiás Conversar com a Rádio Brasil Central de Goiânia Onde está Carine Pinheiro Bom dia Carine Bom dia Bom dia Ministra Aqui em Goiás Algumas obras Que receberam verba Do governo federal Foram alvo de investigações Como o aeroporto De Goiânia E também a ferrovia Norte e Sul Que são obras Ainda sem previsão De término E que são importantes Para a economia Do Estado Qual a previsão De término Dessas obras O que está previsto Então para Goiás Olha nós temos O aeroporto O aeroporto está Com uma situação De judicialização Da obra Portanto não depende De nós O prazo de conclusão Assim como as questões Relativas a algumas Obras de rodovias Sempre quando surgem Problemas na área De fiscalização Ou na área De disputas De contrato E judicializa Nós temos Pouca governabilidade Para fazer a intervenção Por isso a nossa Preocupação De preparar Bem os processos Bem os processos Licitatórios Melhorar a qualidade E a intervenção No início Para que a gente Possa evitar Ao máximo Essas situações Que deixam Tanto o governo Como a população Esperando pela finalização Das obras A Infraero Tem acompanhado De perto Essa situação Do aeroporto E também O DENIT Tem acompanhado De perto A situação Da ferrovia E estamos Fazendo gestões Aí junto Tanto ao Poder Judiciário Como aos órgãos De fiscalização E controle Fazendo as adequações Que são necessárias Fazer Para que a gente Possa agilizar Ao máximo possível O término Dessas obras Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Kátia Sartori Nossa convidada De hoje A ministra Chefe da Casa Civil Gleici Hoffman Ela participa Conversando com Âncoras de emissoras De rádio De todo o país Neste programa Que é multimídia Estamos no rádio E na televisão Ministro Eu queria aproveitar E conversar um pouquinho Com a senhora agora Enquanto uma rádio Outra está chegando É sobre os principais temas Em discussão Na Câmara de Gestão E como esse grupo Pode ajudar O Brasil A aumentar A competitividade No mercado Principalmente agora Em tempos De crise econômica Olha A discussão Da competitividade Ela é sempre presente Na Câmara Mas também Sempre presente No governo A presidenta Dilma Tem se dedicado Muito a isso De fazer com que O Brasil Realmente seja Competitivo Em escala internacional Então as discussões Passam por esses processos De gestão De melhoria Da qualidade De gestão De como nós podemos Como sempre diz A ministra Miriam Belchior Do planejamento Fazer mais com menos Usar melhor Os recursos públicos Fazer investimentos Em infraestrutura Que são fundamentais Ou seja Nós precisamos Além dos investimentos Diretos Do governo federal Fazer as parcerias Com o setor privado Por exemplo Esse pacote De concessões Que foram lançados Que foi lançado Recentemente De rodovias E ferrovias É uma resposta Também A essa situação Ou seja Nós queremos melhorar A logística E a infraestrutura Brasileira Para melhorar Nossa competitividade Portanto Termos mais Ferrovias Capacitadas Temos rodovias Que interliguem O Brasil E que façam Que o escoamento Da nossa produção Seja agrícola Ou industrial Melhore Agora com portos E aeroportos Também é essa pretensão E também com O Brasil competitivo O Brasil maior Que a presidenta Dilma Já lançou No passado Que são ações Na área de redução Da carga tributária Dos custos do Brasil Para melhorar Os nossos índices De produtividade E são temas Esses que são Debatidos sim Com os nossos empresários Na Câmara de Gestão Com os nossos ministros A Câmara Ela funciona um pouco Como uma conselheira Das ações de governo É tendo gente Que não é do governo Ou seja Pessoas que não são Do serviço público Que olham as ações Do governo de fora E que tem colaborado Muitíssimo conosco Nesse processo Ministra No finalzinho agora Do mês A senhora participou Do Congresso Internacional Brasil Competitivo E lá a senhora citou Que existe um balanço Positivo Para apresentar Do Brasil Mas também existe Um saldo De desafios Que devem ser Que devem ser Enfrentados Que desafios São esses Olha o balanço competitivo É que nós conseguimos Fazer com que o Brasil Hoje Tenha uma grande Inclusão social Aliás É uma pesquisa Recente da SAI Da Secretaria De Assuntos Estratégicos Da Presidência Da República Mostrando que nós Temos 100 milhões De brasileiros Na classe média Portanto são pessoas Que consomem O consumo É proveniente De um aumento De renda Mas também gera renda Porque faz com que A nossa indústria E o nosso comércio Se movimentem E portanto tem Um círculo virtuoso Da economia E agora O que nós temos De desafio É os desafios Na área da nossa Infraestrutura Ou seja De nós podermos Acabar com os nossos Gargalos logísticos O programa de ferrovias E rodovias De concessão Que é uma iniciativa De projetos Em parceria Com o setor privado Vem exatamente Para isso Ou seja Para tentar Ajudar o poder público A melhorar As suas intervenções Na área De infraestrutura Então acredito Que com grandes investimentos Na infraestrutura Fazendo com que Esse Brasil Converse Que nós tenhamos Uma malha De logística Integrada E com boa qualidade Nós melhoraremos Muito a competitividade Brasileira Este é o programa Bom dia Ministro Quem está hoje Com a gente A ministra Chefe da Casa Civil Gleici Hoffman Ela participa Respondendo a perguntas Minhas De âncoras De emissoras De rádio Neste programa Que é multimídia Estamos no rádio E na televisão Ministro Agora há pouco A senhora falou Sobre esse sistema De monitoramento E de gestão E aí A gente vai E traz a pergunta Assim Como é que o gestor Aquele que está lá No hospital Pode se integrar A esse Se o hospital dele Por exemplo Ainda não faz parte Desse grupo Que está sendo monitorado Como é que ele faz Qual é o caminho Bom Esse programa Do SOS Emergência Ele é um programa Dirigido a esse número De hospitais Que eu te falei Que são hospitais Onde nós Pudemos analisar Os piores resultados Em termos De atendimento Porque tinha uma série De problemas Falta de recursos Falta de organização Enfim Agora qualquer hospital Pode solicitar Ao Ministério da Saúde A inclusão no programa E o Ministério da Saúde Vai avaliar Se realmente Os índices Foram índices Que requeram Uma intervenção Vai ser programada Essa intervenção Mas o Ministério Também tem outros Programas de melhoria De gestão hospitalar Que não são só Dos hospitais Que atendem Na área de emergência De pronto-socorro Que esses hospitais Podem requerer Recursos para informatização Para melhoria de gestão Eu acho que se o gestor Tiver Uma boa vontade Querer melhorar Realmente O seu ambiente De trabalho E o seu O seu serviço Ele consegue Ministro Agora sim Vamos falar com Porto Alegre Rio Grande do Sul A rádio Guaíba M de Porto Alegre Está na linha Samuel Vetori Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministro A questão que nós temos Aqui em Porto Alegre Foge um pouco Ministro Da relação Dos hospitais Da saúde Mas é uma questão Que se impõe E que eu preciso Questionar a senhora Nesta semana Nós vivemos Um período Aqui no estado De muita dificuldade Em função de um temporal Muito forte Que atingiu O Rio Grande do Sul O governador Já informou Que solicitou Recursos ao governo Federal Para ajudar Essas famílias Atingidas A mais de 20 mil Pessoas fora de casa Nesse momento Aqui no estado Em função do temporal De que forma O governo federal Pode agilizar Para que esses recursos Cheguem E se há um valor Específico Para ajudar O Rio Grande do Sul Bom dia Samuel Bom dia a todos Ouvintes da Rádio Guaíba É uma pena Porque recentemente Nós tivemos também O problema da seca No Rio Grande do Sul Que assolou o interior Do estado E teve uma grande Influência negativa Na produção agrícola Não só do Rio Grande do Sul Mas também de Santa Catarina Do Paraná Na região sul E partes de estados Na região nordeste O Ministério da Integração Através da Defesa Civil Tem se organizado muito Para atender E dar respostas A essas situações Que nós chamamos De desastres naturais Recentemente Foi lançado o Senad Que é o Centro Nacional De acompanhamento Dos desastres naturais A presidenta esteve lá Junto com esse centro Que monitora A situação climática Nós temos todo o trabalho De acompanhamento Das defesas civis Nos estados De capacitação E também recursos Para atendimento Tenho certeza Que se o governador Já encaminhou O pedido A defesa civil Isso já está sendo Quantificado Com o Ministério Da Integração E logo O Estado Vai ter a resposta Eu não tenho conhecimento Aqui do valor solicitado Mas geralmente Esses recursos Quando solicitados Mesmo que não estejam No orçamento E sejam avaliados Necessários Para atender Essas situações Principalmente De emergência Para as pessoas Que perderam a casa Estão em situação De risco Nós mandamos um crédito Ao Congresso Nacional Para que isso Possa ser repassado Aos estados E aos municípios Obrigada Samuel Vetori Da Rádio Guaíba AM de Porto Alegre Que participou com a gente Dessa rede de emissoras Ministra Gleici Hoffmann Muito obrigada Pela sua participação No nosso programa Eu que agradeço Cátia A você A EBC E toda a rede Que nos acompanhou Muito obrigada Obrigada Ministra E a todos Que participaram conosco Dessa edição Meu muito obrigada E até o próximo programa E até o próximo programa